Beleza? Aqui quem fala é MegaNikBR, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui eu tô mostrando algumas das coisas da Festa dos Puffles de 2012, 2013 aliás, né? 2012, nossa, eu ainda tô no ano passado, mas eu queria falar uma coisa muito épica, o Hotel dos Puffles inaugurou, isso é muito bom, aliás, é até ótimo, né? Que, não sei pra que serve o Hotel, eu vou ver pra que serve o Hotel. Mas, o legal que nessa festa a gente vai poder, os assinantes, claro, a gente vai poder adotar o Puff Multicolorido, ou seja, mesmo sendo mentira, né, mas você não vai ter que ficar lá igual um bobo comentando. Comente isso para ganhar um Puff Colorido, sabe? Essas coisas assim. Minha internet tá meio lagada hoje, é que eu tô fazendo o download de ouro de Wii, mas eu pausei. Mas o que que acontece? Minha irmã também tá usando do Pango. E aí fica muito lagado. Aliás, meu PC travou, já volto. Pronto, pessoal, voltei aqui. Pessoal, eu percebi uma coisa. Eu vou tentar parar de falar pessoal, eu vou falar, eu já vou falar direto, mas eu percebi uma coisa. Justo quando eu coloco, volto a gravar o vídeo, a internet começa a lagar de novo. Mas também ninguém manda ter internet da net. Sabe? A minha net tá tipo net. Meio que isso. Mas nesse vídeo eu não consegui mostrar muita coisa, porque a minha net tá tipo net. Mas o que que eu vim avisar nesse vídeo? Que a gente vai poder adotar o Puff Colorido. Que a festa dos Puffos está ao ar. O hotel Puffo foi inaugurado. E se vocês quiserem, me adicionei aí no Clube Penguin. E é isso que eu quis falar nesse vídeo. Pessoal, valeu! Falou?